É sangue no olho É tapa na orelha É o jogo da vida Minha briosa não é brincadeira E aí força rubro verde Pra cima Força rubro verde O Popeye a cachopinha Não queira bater de frente Com a portuguesa santista Força rubro verde O Popeye a cachopinha Não queira bater de frente Com a portuguesa santista Subestimou Popeye Entrou em cena Pra adversário não vai ter perdão A bateria rubro verde É um problema O Rico Moussa vai virar um caldeirão Bola em campo que o show vai começar Sou rubro verde Vamos aterrorizar Vamos pra cima Nosso time vai ganhar Briosa dez meus mantos Não tem como nos parar Força rubro verde O Popeye a cachopinha Não queira bater de frente Com a portuguesa santista Força rubro verde O Popeye a cachopinha Não queira bater de frente Com a portuguesa santista Subestimou Popeye Entrou em cena Pra adversário não vai ter perdão A bateria rubro verde É um problema O Rico Moussa vai virar um caldeirão Bola em campo que o show vai começar Bola em campo que o show vai começar Sou rubro verde Vamos aterrorizar Vamos pra cima Nosso time vai ganhar Briosa dez meus mantos E não tem como nos parar Força rubro verde Força rubro verde O Popeye a cachopinha Não queira bater de frente Com a portuguesa santista Força rubro verde O Popeye a cachopinha Não queira bater de frente Com a portuguesa santista Atenção Torcedor da Briosa Espalhado pelo mundo A portuguesa santista É campeã da Copa Paulista 2023 Parabéns a você Torcedor da Briosa Parabéns a você Torcedor da portuguesa santista O estado de São Paulo Está pintado com as cores da Briosa A Briosa escreve o seu nome na história Fica com o título da Copa Paulista 2023 Alô, alô Gigante torcida da portuguesa santista O estado de São Paulo é seu Portuguesa santista Com o título da Copa Paulista 2023 E aí, Luizinho Tô sabendo que você é da bacia Mas tá chutando o balde, hein, cachorro Não tô te entendendo